Tá vendo? Tá vendo? Aff, Maria. Mas você, como essa pessoa que popularizou esse estilo, como é que você reage a pessoas contemporâneas que também vêm nesse mesmo rolê? Por exemplo, teve aquela polêmica com o Cleen, por exemplo, que lançou o bagulho. Todo mundo já chegou. Pô, Major RD, Major RD, Major RD. Como que você reage a esses novos trampos que vêm no seu estilo contemporâneo? Cara, o problema com o Cleen não foi o... O trabalho em si. Não foi a voz. Deixar bem claro que não foi o jeito dele cantar. Tipo, a voz é dele. Pode gritar. Qualquer pessoa pode cantar do jeito que quiser. O problema que eu fiquei chateado foi, tipo assim... Eu não queria estar tocando nesse assunto porque foi uma parada que vai acender. Eu tenho certeza que isso vai acender uma parada que tá apagada. Mas tem que falar, eu falo. O que me deixou chateado foi que era muita coisa, tipo, muita coincidência, tá ligado? Minha música era só rock. A dele era rock. A capa do meu disco, do meu trampo, todas elas, se você ir lá no YouTube, a metade é a foto, a outra metade é a coisa do clipe. Ela é dividida em dois. Se você entrar no YouTube aí, você vai ver. A dele também era. Também foi dividida em dois. até a letra era igual. O meu verso na música era Ela sabe que eu sou lindo bandido portando glock. O verso dele era... O verso dele era... Não sei o quê, não sei o quê. Ela sabe que eu sou rock. Não, não, não. Tá ligado? Pode crer. Não era uma coisa que, tipo assim... Mano, era muita coincidência. É. Portanto, quando eu perguntei aos caras, da banca dele, que eram os caras do Damassa Clã, eu falei, mano, será que eu tô viajando? Vê esse bagulho pra mim aí. Os caras falaram, não, mas você não tá viajando não, mano. O bagulho tá igual mesmo. Tá ligado? E aí, talvez, o meu erro foi ter... Como que eu vou falar assim? Não quero usar a palavra errada e ficar mal... Tá ligado? O meu erro foi ter dado... Palco. Pra aquela confusão. Eu podia ter deixado pra lá e, tipo, ah, mano, já é também, tá ligado? É, entendi. Só que quando eu... É, só que o bagulho tomou repercussão gigante, porque eu... Por isso que eu fiz o vídeo pedindo desculpa. Eu fiz o vídeo pedindo desculpa porque só tomou aquela proporção, proporção toda, porque eu fui lá no Twitter e falei vários bagulhos que eu nem era pra eu ter falado, tá ligado? Porque eu não sou um cara... Eu não estourei, eu não... Estourar é uma palavra muito estranha, né? Mas assim, eu não... Não vinguei no rap através de treta. É, não foi se baseando em treta. Eu fiz meu trampo, nunca entrei em confusão com ninguém e tal. Fui só fazendo meu trabalho de boa. E aí eu fiquei muito chateado com aquela parada ali. Fiquei chateado de verdade, porque ali eu tinha entrado numa treta que meus fãs estavam xingando o cara. E aí, tipo assim... Você não queria nada dessa situação, né? Não, tá maluco. Não aguento essas paradas não, tá ligado, mano? Foi, é foda. Desde quando não entre no meu caminho, óbvio. Claro. Também não sou otário. Mas assim, naquele caso ali, naquele momento, foi eu que... A galera tava falando, 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 falando. Eu podia ter deixado pra lá, podia ter sido um pouco mais maduro. Eu fui no embalo e falei um ator de bagulho no Twitter. E aí, bagulho, tipo... Major RD acusa a Klim de plágio. Tipo, em todas as matérias de bagulho, de internet, só isso. Isso é uma das coisas que você fica surpreso também. Assim como a primeira vez que você subiu no palco e você viu milhões de lanternas apontadas pra você. Você fica surpreso quando você faz um story e, tipo assim, sai um monte de lugar? Então, também foi a primeira vez que eu falei, é, preciso... Preciso ter mais cuidado. E preservar. Não, ter cuidado com o modo que eu falo, né? Se policiar um pouquinho, né, mano? É, mano, porque, tipo assim, às vezes você fala... Porque naquele momento ali... Pô, esculachou. Lançou o cafezinho. Esculachou, mano. Até esqueci o que eu tava falando. E ele chegou, assim, numa moral. Não, o Natan que falou pra ele, pô. Eu tenho certeza que o Natan falou pra ele. Não, esculachou. Tá maluco, pô. E aí, o que eu tava falando? Naquele momento ali, mano, eu... Eu falei... Ah, o bagulho copia a minha música. Não, 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 não. Eu achei que ia passar batido. Eu achei que eu ia falar. E pronto. Tipo, ah, já é. Valeu. Ele vai ver lá, problema, infeta, tá ligado? Só que o bagulho gerou um bagulho gigante que a galera começou em cima do cara aí. Tá ligado? E quando eu fui trocar ideia com ele, eu fui puto, mano. Pra tampar na porrada, tá ligado? Eu fui puto, eu fui descalço. Os caras que tavam lá, tá ligado? Eu tava Nog, tava... Eu fui sozinho, o Chaman falou, não vai sozinho, não, eu vou com você. E eu fui puto. Só que quando eu cheguei lá, mano, de coração, eu quando eu cheguei lá, o menor tava de boa, tá ligado? Tava tipo... O menor nem tava com essa intenção de arrumar caô. Não, mano. Ele queria trocar ideia, desenrolar, e aí me falou os bagulhos. Só que eu me baseei muito no personagem dele que eu via na internet. E aí quando eu cheguei, tipo assim, lá, eu vi que ele era o menor tranquilo. E eu talvez... Eu acho que eu pisei um pouco muito no acelerador. E aí, com um montão de falação na internet, eu acabei, né, me precipitando um pouco. Foi por isso que eu fiz o vídeo pedindo desculpa. Não é que ninguém me botou na parede e... Ah, botou o RD pra desenrolar. Não, mano. Tá maluco. Eu fiz o vídeo pedindo desculpa foi porque ali eu reconheci que eu tinha talvez acelerado um pouco, tá ligado? Podia ter pegado um pouco mais leve e ter trocado ideia com ele. Falar, Ué, mano, você copiou o bagulho mesmo? Pô, porque tá aparecendo e tal, não sei o que. E aí eu conversar com ele, tá ligado? Mas aí quando eu falei aquelas paradas no Twitter que eu achei que ia passar batido, que a galera nem ia dar ideia, e a galera deu muita ideia que o bagulho repercutiu. Eu falei, Nossa, mano. Aí eu percebi o tamanho que meu trabalho tava tomando, tá ligado? Tipo, eu falei, Nossa, mano, a galera tá... É... Não posso falar esses bagulhos. Não posso, tá ligado? É nessas horas, na minha opinião, assim, é nessas horas que a gente consegue entender qual o tamanho do nosso público no aquisito, de quantas pessoas conhecem você, seu nome. Sim, sim. Porque não dá pra se basear nos seguidores. Não é só as pessoas que te conhecem que te seguem. E também não são... Todas as pessoas que te seguem querem ser o bem, mas aí é outro papo. Mas esse lance de alcance e tal, você vê, você fala, Pô, eu tenho tantos seguidores. Pô, é grande pra caramba, mas às vezes não vai te dar uma... Tanto alcance, assim, nesses bagulhos. Sim. Quando tem esses bagulhos, como diria a Asi, treta, pá, é aquilo. E aí alcança pra caramba. E tipo, mano, eu fiquei muito chateado porque eu não sou um cara disso. Quem me acompanha, tá ligado? Eu sempre uso essa frase. Quem me acompanha sabe. Porque sabe mesmo, mano. Eu não me envolvo em confusão. Tá ligado? Sim. E tua caminhada fala isso, assim. Eu não me envolvo nessas paradas, não. Eu não arrumo treta pra lançar disco, pra lançar música. Eu lanço porque eu sei que a galera vai ouvir. E é isso, tá ligado? Vai ouvir quem tiver que ouvir. Não é que, ah, vou chamar atenção aqui pra todo mundo, pro meu nome, ficar em alta no Twitter e eu lançar uma música. Não, tá ligado? Vai ouvir quem tiver que ouvir. Quem se interessar e procurar lá o lançamento do Majo RD vai ouvir o bagulho. E eu fiquei muito triste nessa época. Porque eu falei que eu não ia lançar música e tal, por causa disso. Porque eu falei, nossa, onde eu tô me metendo? Minha mãe também me deu mó bronca, assim. Falou, pô, tá viajando. Você nunca foi disso, tal, não sei o quê. Porque aí minha mãe tem essa... Essa troca. Essa troca. Sim, de amizade mesmo, tá ligado? E aí eu fiquei muito, tipo, muito desapontado comigo mesmo nessa época aí. Foi que eu gravei os vídeos lá e pedi desculpa pro Clem. E falei... Falei tudo aquilo que eu tava viajando e tal, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu fiquei de boa. Hoje em dia eu não... E hoje é um bagulho que já era, né? Não, mano, eu não tenho nada contra o Clem não, não, tá ligado? É isso que importa, mano, é isso que importa. Não tenho nada contra ele não, respeito o trampo dele, tá ligado? Respeito demais o trampo dele. Mas assim, não tenho nada de... Ah, não guarda o cara, não, mano. Eu quero mais que ele faça sucesso. Sim. Quero que ele se dê bem, tá ligado? Mulher que é preto da favela dele lá também, tá ligado? Então, mano, bagulho é tranquilidade. Salve, minha tropa. Tá curtindo o corte? Então não se esquece de se inscrever no canal e acompanhar a conversa completa no canal oficial do Rap Falando, que o link tá na descrição. Tô te esperando lá, tá bom?